Agora uma surpresa, vou mostrar um cara muito famoso, tá? Aí, ó, Kiko Bonese, ah, esse é famoso, cadê ele, lá? Tá lá, ele vem de boa, ó lá, Kiko Bonese, aí, o canal dele é show de bola. Eu pensei que era o Kiko, mas é o caminhão dele, mas parece que o Kiko tá doente e tal, aí é outro cara, fui todo parceiro, bah, vamos ver o Kiko, né, conheci o Kiko Bonese, mas não é ele não, ele tá doente, aí tá com, acho que é o volume na coluna, acho que é isso aí. Isso aí, estamos lá indo buscar o caminhão, né, moleque que tá me levando em casa, o carro é o pai dele, tá bem louco, vai levar o carro, levar o caminhão também, aí fica só o ouro aí, tá? Vou tá lavando, agora é a vez desse aqui. Olha onde que os caras tá, né, meu? Pediram a carolinha, tá? Cadê o resto do povo? Vamos lá. Também é louco dentro da roupa, tá? Manda uma salvia, então. Ah, não, tá. Tamo lá, não quer dizer, tamo lavando não, vamos lavar, vamos levar pra lavar, tá? É nada, tá. Vamos manobrar, né, agora. Tá, viu? Ah, é nada. Tá todo mundo virando youtuber agora. Desceiro, tá? Isso aqui se chama irresponsabilidade. Vim levar o caminhão, é o dono do posto, ó, quer fazer um frete de 5km? Quero. Ó, o rabão aí, ó. Pega, rapaz, manda um salve aqui, ó. Manda um salve, cadê? Olha lá, fala assim, ó. Aí, ó. Ih, caralho. Manda um salve aí. Hã? Fala assim. Manda lá pro teu pai lá, que tu me f***i numa com a vida dos outros. É isso aí, gurizada. Fica lá, roga o caminhão, ele falou, ó, quer fazer um frete? Falei, quero. Pra onde? É a 5km. Tá, quanto paga? Eu te pago a tua lavagem. Tá, tá tudo certo, né? Vamos fazer lá. Aí, ó. Turma. Ah, outra imagem. Tá? É isso aí. Como é que a vida é boa, né? Tava sem dinheiro. E do nada apareceu isso. Tá? É isso aí. Dá, gurizada. É isso aí. Deixa o like aí. Vai trabalhar. Não esqueça de se inscrever no canal e botar o sininho lá pra YouTube notificar dos próximos vídeos. Se as mina viver, se inscreve. Aí, ó. Tá? Ravada no migué. É isso aí, gurizada. Tá? Tá? E pediu pra botar a filha da turna, é telha. Logo ali. Aqui, uns 5, 10km. É isso aí. Tá? É malinho vlog, né? Não adianta, né? Abaixão, faz assim, ó. Aí. Tá. Olha o outro. Modinha. Chama as menininhas no contato. Tu é namorada, rapaz? Vou mandar esse vídeo aqui pra ela, pra ela ver, hein? Tá? Legal. Manda salve, tio. Manda salve. Ah, não assim. Tá? É isso aí. Vou mostrar ali, tá? Ih, encostei bem. Aí, Luan. Manda salve pro canal. Aí, ó. Ah, Mike 021. Ih, não tem nem como passar aqui, cara. Tá? Tem que passar aqui por trás. Ai. Vou mostrar, ó. Os caras tão lá, limpando o gol ali, né? Meu goleta. Isso aí. Ó, ó o tsunami, né? Que tá ali, ó. Ah? A Ferrari, né? Que tá? A Ferrari lá, ó. Onde é que tá a Ferrari? E a frente? Nem tá baixa, né? Hum, só que não. É isso aí. Tão lavando, limpando o gol ali, ó. E a Ferrari? Nossa, pô. Hoje vai ter viagem no canal, ó. São cinco quilômetros de só. É só cinco quilômetros de viagem, né, velho? Ô, velho, ó. Tu, cara, tu é o cara mais bonito do buraco, mano. Nem só pode com o cu, cara. Tu não pode mais nada. É, mas tirar o poder é melhor, né? É o pior. A gente vai ter viagem no meu canal. Esse é o dono do posto, hein? É o velho Nelson. E eu tô no viagem. Cinco quilômetros. Cinco milímetros, cinco milímetros. Tá? Isso aí. Quanto vai pagar? Quanto? Ah, vou pagar só um turma mais. Tá bom. Oitenta real. Tá meu povo, é isso aí, mano. O bote, tá? Isso aí, tamo aqui, meu povo. Cavaleiro. Tá? Aí, ó. Agurizada. Manda essa vaca, assim, ó. Aí, ó. Isso aí. Isso aqui é o... Amigo do Kiko Bonetti, aí, ó. É. E aí é o cara, hein, tá? Mônica. É, é isso aí. É. É. Eu vou agarregando as telhas com os moleque, lá. Aí, venho pra cá, tá comendo chocolate escondido, aí, ó. Ah, sorvete, ó. Comendo escondido. O que que tu acha sobre isso, Manoel, ó? Fala isso pra galera aí, manda um salve aí. Oi. Manda um salve aí, galera. Comendo sobre ele, escondido, ó. Olha o WhatsApp dele, aí, ó. É isso aí, meus guris. Tá quase pronto, aí, tá? Beleza? Quase finalizado, aí. Os guris tão carregando aí, tá? Também tô vendo os piá, tá? Foda aí, negão. Dá ligeiro aí, tá? É isso aí. Na minha vlog. Parceria em apoio Gringo Story, né? Produtos aí nacionais e importados, né? Boné, relógio, tênis. Só um negócio top. E Alexandre, né? Fibras, modulas e fibras Go G4, né? Savela G4, Go G4, enfim. E é isso aí. Tá, parceria. Vou deixar o número do Alexandre aqui, que... Fortaleceu nós, aí, né? E é o Boelizão, show de bola, aí, né? Gente boa. Gente finíssima, né? E do da Gringo Story, aí. Tá? Do Charles. Vou deixar a descrição, o número dos dois, aí. No Instagram, né? Instagram. O meu também, vou deixar. Não se esqueça de se inscrever no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição. Que o número do Alexandre e do da Gringo vai estar aqui no vídeo. Ou no canto aqui, ou aqui. Tá um dos dois, em cima. Algum lugar vai chegar aí. Tá beleza? É, isso aí, meu povo. Ando aí carregando, tá? O Ravão tá com a cara de cansado, né, Ravão? Hã? Hã, véi. Desde de manhã acordado, pai. É, vagabundo, acorda no meio-dia, né? Dez sete horas faz carrega. Foi o pai. É, agora... Quando... Não vai do mal, né? Não. Ai, é isso aí, meu povo. Só tem turismo. Só. Tá? Isso aí, meu. Aí, boa. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o sininho, botar o sininho e deixar o like. Tá? Tá, meu povo. Falou, Maninho Vlog, tá? Chegamos, tá? Vamos carregar ali no barranco ali. Eu falei que era só 5km. Tá? Maninho Vlog aí, para se ir com o Aplique G4, Alexandre e Gringo Story. Falou, Grisandre, é nóis. Seguinte. Não é que foi o dia de hoje. Deu uma época da tarde, né? Eu falei... Bah, vou lavar o caminhão, né? O pai chegou de viagem ontem. Aí... Tá, vou lavar o caminhão. Beleza. Aí... Cheguei aqui. Aí eu vi os P.A. e o dono do posto juntos, né? Sentido o caminhão, né? Que eu tava aqui. Aí eu falei... Ih, quer ver que vai me incomodar, né? Sei lá, né? Não devo nada, né? Mas sei lá, né? Aí tá. Ó, tá vindo o dono do posto ali, ó. Tá vindo ali agora. Peraí. Chegou, tá vindo o dono do posto ali, ó. Tá vindo. Obrigado. Ele falou comigo ali que eu posso encostar e lavar já, né? Que... Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, ele falou que ia pagar a lavagem pra mim, né? Tá. A lavagem é uns 80 reais, acho. 80 reais. Daí, como eu vou lavar o motor... Eu vou fazer... Ah... Vai... Regular as válvulas e tal. Daí eu vou lavar o motor, né? Tá. Aí vai dar um pouco mais tarde. Ah... Tá. Daí vindo o caminhão, né? Aí... Viu o dono do posto, os guris vindo. Falei, ué. Que Deus, né? Aí... Tava ali sentado ali, né? Aqui, nós temos banquinhos pra esperar pra lavar, né? Aí... Falou, quer fazer um frete? Eu falei, quero. Pra onde? Não, é... É ali na Bigfer, né? Do lado da Bigfer. Da... 5 quilômetros. Eu falei, beleza, faço sim. Dono do posto, né? Eu sempre abasteço aqui. Lavo o caminhão aqui. Troco o óleo do carro, do caminhão, do carro. Da minha mãe, do meu carro. Tudo, né? Aí... Não, faço sim. Aí... Falei, tá aí. Como é que faz isso aí? Tá, pode lavar o caminhão. Aí chamou os guris lá. Foi uns... 5, 6 guris, eu acho. O cara... O cara... Aí... Carregou telha, né? Foi... Era... Acho que era 11... 11... 11, é... 15... 15 fileiras por 15 telhas. Acho que era algo assim. Foi o que deu umas 2.500 telhas, eu acho. Aí tô aqui de boa. Tô na fila pra lavar, né? Que agora... Agora já cheguei da descarga lá. Aí tô aqui. Esse aí foi o dia de hoje, hein? Correrina toda, hein? E é isso aí. Tô aqui atrás do poço pra lavar e tudo. Aí... Vem falar comigo... Como eu tava falando com vocês agora. Eu pausei o vídeo, vem falar comigo. Aí... Foi... Não, muito obrigado, né? Obrigado. Ele falou que eu agradeço. Pode lavar o caminhão lá e... Já era. É isso aí, meu povo. Tá? A mensagem do... Do mozão aí, tá? Quando o cara fica online e não manda mensagem, já é briga. Tem que fazer o que eu tô gravando no YouTube, não entende? Paragonizada. É nóis. Falou. É isso aí. Tudo de bom. Se inscreva-se no canal. Ative o sininho. E deixa o like. Tá bom? Compartilha com os amigos aí, tudo aí. Tá? Começou. Começou. Ó o outro lá. Bem louco. Os guris capricham, hein, velho. Aí, ó. Porra. Ó. Ó, Manuga, bem louco. Ó. Tá fixando. Ó, hein. Ó, aqui ela vai entugá-lo, tá? Tá. Ó, aqui ela vai entugá-lo, tá? Ó, aqui ela vai entugá-lo, tá? Ó, aqui ela vai entugá-lo. Ó, aqui ela vai entugá-lo, tá? 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 Ó, aqui ela vai entugá-lo. Ó, aqui ela vai entugá-lo, tá? 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 Obrigado.